olá meus amigos do canal cocheira canto curto achei interessante esse vídeo aqui ó os bichos no gramado aqui para dar uma pastada achei interessante fazer um vídeo para postar no canal aí ó então pessoal lembrando quem não se inscreveu quiser escrever quem tá entrando agora por primeira aí que tá primeira vez que tá vendo vídeo aí da cocheira canto curto eu sou criador e preservador da raça do índio canto curto então pessoal tá aí ó o já tem nos vídeos anteriores aí o galo barbudo branco é cruzando com as barbuda branca e agora tá aí a cruz dos pintinhos era uma ninhada grande mas o pessoal sempre procura comprar franguinhos e frangas comigo aí que eu tenho um pouquinho que eu deixei para aumentar um pouco a linhagem dos barbudo branco ficou esses daqui então pessoal tá aí ó frango já o galo já começou em uma muda tinha umas pernas do rabo que tava meio quebrado aqui dele mas ele tá lindo galo bem branco aí já perdeu um pouco do rabo porque ele é um galo meio rabudo é as duas galinhas aqui os pintinhos tem um que ficou para trás um menorzinho aqui acho que é uma franguinha ó tá aí o lotinho aí pessoal mais um vídeo um vídeo rápido para vocês observarem ó tá bom pessoal fiquem com Deus Deus abençoe a criação de vocês e até o próximo a 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